Se você quer fazer peças de cerâmica, tem uma coisa da qual você jamais vai conseguir fugir. Sovar argila! Então fica aqui comigo que nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como sovar argila com uma das técnicas mais básicas que existem para isso. Pra você poder sair por aí modelando suas peças sem preocupações. Inclusive, deixar aquele medo de lado de que a sua peça vai explodir dentro do forno. É sério, elas explodem, tá? Olá, meu nome é Cintia Sarmento e esse aqui é o canal Vida Feita Mão, onde eu compartilho com você os meus conhecimentos sobre cerâmica. Aqui você vai aprender um pouquinho mais sobre cerâmica artesanal e algumas coisinhas mais. Por sinal, se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal e aí depois que acabar esse vídeo, dá uma olhadinha nos outros que a gente tem publicado. Eu tenho certeza de que você vai gostar de alguma coisa. Se tem uma coisa que atormenta a vida de quem está começando na cerâmica é aprender a sovar argila. No começo parece bastante difícil, eu sei, mas eu já falei em vários outros vídeos aqui do canal o quão importante isso é. Sovar argila realmente não é a coisa mais gostosinha que tem para fazer na cerâmica, mas eu te garanto que não é a pior de todas. Então é tipo um lavar a louça. Para você ter a sua cozinha limpa, você tem que enfrentar a pia, então assume logo esse negócio e faz de uma vez, tá? Mas também não adianta você fazer de qualquer jeito. Uma sova mal feita só vai resultar para você em retrabalho. Ou você vai ter que desmontar a peça no meio do caminho, voltar a sovar argila. Ou você vai ter um trabalhão e demorar um tempo absurdo estourando e refazendo todas as bolhas que você achar. E assim, se você for muito guerreiro, né? Porque isso vai demorar um tempão, eu já sovaria tudo de volta logo de cara. Em última instância, se você assumir o risco, a sua peça pode rachar durante o processo de secagem ou até mesmo explodir dentro do forno, comprometendo não só o seu trabalho, mas todos os outros que estão ali em volta da tua peça. Te assustei? Era o meu objetivo mesmo, tá? Só para você entender o quão importante é você fazer uma sova bem feita. Mas sovar argila não é só por causa das bolhas, tá? Tem todo um processo que a gente faz ali para misturar bem essa massa e homogeneizar a umidade dentro da tua argila. Isso vai garantir que tanto para modelagem, quanto para secagem da tua peça, a massa vai trabalhar de uma forma mais uniforme. E isso garante que a forma que você faz da tua peça vai ficar mais íntegra até o final. E você vai ter a peça que você quer e não alguma coisa que entortou ou rachou. Existem diversos tipos de sova por aí. E hoje eu vou te ensinar uma sova bem básica e que você vai poder usar na maioria das vezes. Mas ela não é uma sova tão simples e no começo você vai sim passar um pouquinho de raiva. Acredite, eu passei por isso, mas com prática tudo se resolve. Ao longo de todos esses meus anos de cerâmica, eu só vi duas pessoas saírem sovando direitinho logo de primeira e as duas tinham menos de oito anos. Então assim, encara o desafio, pratica bastante e vamos aprender a sovar direito de uma vez por todas. Basicamente você vai precisar de um pedaço de argila e das suas mãos. Mais nada. Ah, tem também uma superfície pra poder sovar em cima. O ideal é que ela seja porosa, tipo uma lona, uma madeira crua, sem verniz. Eu não te recomendo um tecido muito fino porque ele vai embolar inteiro e você vai se irritar com isso, tá? Começa assim, com as suas mãos, uma de cada lado da argila, segurando a massa com os dedos fechados. Você precisa sentir a massa tocando toda a palma da sua mão. Agora, empurra a massa pra frente e pra baixo, mas sem soltar os dedos dela e sem deixar os dedos encostarem na mesa. Se você pensar dessa forma, vai fazer com que você crie um movimento de rotação na argila, que é justamente o que a gente tá querendo fazer aqui. Você também precisa pensar em unir as mãos dessa forma quando você leva a argila lá pra frente. Isso aqui vai fazer com que a sua massa vá formando um bico aqui embaixo, ó. Agora, você vai levantar a massa, trazendo ela na sua direção, seguindo com aquele processo de rotação que a gente tava falando agora há pouco. Então, abaixa ela novamente, pensando em todos aqueles detalhes, pra baixo e pra frente, dedos tocando na argila, sem tocar na mesa. Pensar em encostar a base das mãos e depois levanta, colocando a massa em pé sobre o bico que tava se formando e abaixa novamente e continua pra sempre assim. Você vai ter que repetir esse processo diversas vezes, porque não tem como saber se lá no meio da tua massa não tem mais nenhuma bolinha. Por isso mesmo, a gente tem uma convenção universal dos ceramistas de fazer pelo menos 100 sovas. Aqui na escola, eu instituí pelo menos 50 sovas. Tem dado certo o processo até agora, não aconteceu nenhum incidente, mas você tem que fazer tudo bem direitinho. Então, mãos na massa e vamos lá fazer 50 sovas. Em cada empurra e levanta, pensando sempre naqueles processos todos. O que você deve ter na sua mente, durante esse processo, é chegar sempre a uma forma como essa. Muita gente chama de chifre de boi, por ficar com essas bolotinhas aqui pros lados, mas também tem quem chama de cara de macaco. É só colocar esses dois olhinhos aqui pra você entender o porquê. Pra você finalizar a tua sova, basta você continuar nesse mesmo processo, mas cada vez mais e tirando a força que você faz sobre essa massa. Dessa forma, ela vai virando um tubinho. E você pode finalizar rodando sobre a mesa pra fechar bem todas as dobras. Eu ainda gosto de dar umas batidinhas nas pontas, por causa de ter uma reentrância que ficou aqui nesse lugar da espiral. Primeira dica, então, é você tomar cuidado pra não apertar os dedos na tua massa, esmagando ela nas mãos, assim, ó. A segunda dica é pra você não abrir os dedos e colocar força sobre a massa, assim, apertando ela na mesa. Desse jeito, a única coisa que você vai conseguir é uma bela numa panqueca. Uma dica excepcional é pra você usar o peso do corpo e não apenas a força dos braços pra sovar argila. Assim, você cansa bem menos. Eu ainda gosto de deixar uma perna mais pra frente da outra, assim eu consigo melhorar um balanço e ter mais agilidade pra sovar. Bom, outra dica é pra você evitar sovar peças de argila muito seca. Além delas racharem todinhas, você ainda corre o risco de machucar os teus pulsos. Sempre hidrata a argila antes de sovar, caso ela já esteja muito seca. Ou recicla e começa com uma outra peça. Bom, eu acredito que com essas dicas e a sua prática, o mundo vai ficar muito mais repleto de sovas bem feitas. Lembrando que essa técnica que eu te ensinei é apenas uma das possíveis. Então, se você quiser que eu ensine outras formas diferentes de sovar, comenta aqui embaixo desse vídeo, Cíntia me ensina a sovar, que eu faço um novo vídeo ensinando uma técnica ou uma forma diferente de você preparar a sua argila pra poder fazer peças excepcionais. Gostou desse vídeo? Então já curte aqui embaixo. E se você ainda não segue esse canal, não sei o que você tá esperando, clica aqui pra seguir o canal, aproveita e já aciona as notificações, porque assim o YouTube te avisa todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo por aqui. Outra coisa que é bem legal, deixa um comentário aqui pra gente contando o que você achou do vídeo ou contando pra mim a tua experiência com a sova de argila, porque a sua participação ajuda a gente a criar conteúdos cada vez mais específicos e mais direcionados ao que você gostaria de saber sobre cerâmica. É isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.